E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adeiro. Só nós estamos aqui direto da casa do Seu Amancio e hoje nós vamos falar com ele um pouquinho, para você que não conhece o Seu Amancio, é um nordestino aqui do município de Missão Velha, região sul do estado do Ceará, onde as águas do São Francisco estão passando. Então nós vamos falar um pouquinho com o Seu Amancio aqui, para vocês verem a alegria dele com a água da transposição do Rio São Francisco e também com a água encanada que já chegou na sua casa. Deixe seu like no vídeo, seu comentário e compartilhe. Então vamos para mais um vídeo. Isso aqui que está na cadeirinha aí é o Seu Amancio. Pois é. Boa tarde, Seu Amancio. Boa tarde. Diga aí para o pessoal, quantos anos o Seu Amancio tem? Estou com 83 anos. 83 anos? 83. Seu Amancio, o pessoal que está chegando no vídeo agora e não sabe da história, como era aqui a água antigamente? Ah, não existia não. A água aqui era nasce cacimba, cacimba muito difícil, esperando minar para poder pegar uma caiguinha. E era? Aí ia buscar longe a água? Era longe ou meio leve. E aí não tinha. Antiga, nasce cacimba tinha mais gente do que tudo. Aí tinha que esperar. Ali o momento, cada um pegar a sua caiguinha e a cacimba ia sem água. E o gadinho aí? O gadinho está bem, graças a Deus. O gadinho ali, pessoal, no corralzinho. Seu Amancio, está com quantos anos que chegou a água encanada aí agora? A água encanada há dois anos, né? Fazer dois anos, né? Fazer dois anos. Já foi no governo do presidente Bolsonaro? Já, já. E a água aí do São Francisco aí de lá? A água do São Francisco está uma maravilha. Seu Amancio, até a produção do milho aí na beira do rio, deu melhor esse ano? Até a saúde da gente está mais confortável, rapaz. A gente tem que ser feliz, acabou aquele calor, né? Eita, coisa boa! É, está bom demais, bom. Aqui, graças a Deus, mudou demais. Do começo para hoje, eu estou no céu. Deu quantos sacos de milho aí, senhor? Deu 80. O senhor estava conversando comigo que até a cimenta deu melhor? Até a cimenta deu melhor. Eita, coisa boa! Aqui, a noite, aqui é uma friezinha boa, né? Olha, você vê? O gado se deu muito bem, né? Comendo aqui, bebendo nessa água, rapaz. Estou feliz demais com essa água. Coisa boa! E a água aqui está encanada também, é boa? Boa, primeira, também encanada. Até hoje, graças a Deus, na minha aqui não deu problema até hoje. Água da boa. Primeira, água primeira. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, né? O que o presidente Bolsonaro tem feito aqui. Aqui, diz aí para o pessoal onde é que nós estamos hoje aqui. Onde é a casa do senhor que está localizada? Aqui no sítio Pau D'Arc, município de Minha São Velho. E aqui é onde eu moro há 83 anos. 83 anos? Moro aqui. Durante esses 83 anos, seu Amancio. O que o pessoal, a gente, às vezes diz, né? Mas o pessoal pensa que é história de carochinha ou brincadeira. É, brincadeira. Mas aqui já teve período de seca grande, não já? Sem ter água? Teve muito grande. Aqui para a gente fazer um almoço, cinco e esperar uma água. Aí vem, não tinha. Nem almoçava. Só para fazer um almoço. Porque era seca. Seca ou rádio? Não existia água aqui, não. A água, como eu digo, era numa cacimbinha pequena. Lá em cima, no fundo do pé do sítio do Pau D'Arc, uma cacimbinha pequena para muita gente. Quando a gente chegava, madrugada, já não tinha mais água. Aí tinha que esperar aquela água, lá vai, trazer uma coletinha no jumentinho. Quando chegava, só vinha moiada. A vista de hoje hoje está maravilhosa. Hoje está um... Hoje está. Está um céu. Água encarnada em casa, graças a Deus. Água dentro do meu terreno, direto, passando de 24 horas por um dia, sem parar. Mas só riqueza? Só riqueza grande. E o que é que o senhor acha do governo do presidente Bolsonaro, senhor? Ah, no meu caso, foi o melhor que eu já vi. Melhor presidente? Porque no meu caso foi. Porque eu nunca tinha visto isso aqui, né? O povo disse que já tinha. Ele não foi o presidente não, não é verdade isso aí? Não tinha. Aqui não tinha. Então hoje tem água aí. Aqui nunca teve água. Aqui era um sertão seco. Olha, eu caminhava meia légua para dar água a uma vaquinha. Meia légua é seis quilômetros, né? É três. Três quilômetros, né? É três, é. Para dar água a uma vaquinha. E hoje a minha vaquinha bebe lá na beira do rio, bebe dentro do meu secado. Ah, o senhor já tem oitenta anos? Oitenta e três. Oitenta e três. Esse ano vai votar, não vai? Se Deus quiser. Eu estava aqui conversando com ele, pessoal. Ele disse, eu tenho que votar, que é para votar o homem de novo. Eu tenho que votar, porque isso é uma paixão que eu tenho, né? É. Eu nunca perdi uma eleição durante essa vida que eu já votei. Você é a minha primeira vez com dezoito anos. Nunca perdi uma. E foi? Ali eu nunca votei. Muito bem, senhor amor. Isso é muito bom. Eu votei todas as eleições. Tem o pensamento de votar, porque tem muitas pessoas que se desiludem com os políticos. Eu voto para prefeito, eu voto para presidente. Todas as eleições que vêm, é para prefeito, eu vou votar como meu prefeito. É para o presidente, eu vou votar. Eu nunca perdi uma. Mas eu ouvi dizer que o senhor vai votar nula, né, selecionador? Ah, meu filho, não. Essa aí não aconteceu, não. Não aconteceu, não. Ele vai votar no Bolsonaro de novo. Eu voto no Bolsonaro de novo, tanto de vez que eu for votar aqui para frente e ele for um candidato, eu voto. Voto no Bolsonaro. Sem sombra de dúvida. E essas pesquisas que o senhor vê aí no jornal dizendo que quem ganha é Lula, o que é que o senhor acha dessas pesquisas? Mas isso aí, a pesquisa. Papel e caneta do cabelo faz o que quer e viste com o voto, faz o que, né? O que quer dizer, viste. Então, senhor amor, isso é esclarecido, pessoal. Eu não gosto dele, essas coisas, porque o que a pessoa quer escrever, escreve. O que quer dizer, diz. É verdade. É. Aí, senhor amor, você está criando um gadinho aí agora. Estou fazendo de quando. Quem cuida é o senhor mesmo do gado? Por enquanto ainda é eu, mas... Olá, pessoal. O gado do senhor amor. Você pode falar, senhor amor. Por enquanto ainda é eu, mas já tem um neto me ajudando, que eu já estou com uma vista meio ruim, né? Aí, no caso, eu ainda tenho força, uma coragem e tudo. A vista aqui não está muito boa. Já meu neto está me ajudando, não. O senhor tem filho que mora lá em São Paulo? Mora em São Paulo, meu filho mora em São Paulo. Manda um alô aí para eles, que com certeza eles vão assistir lá. É, será? Vai, o convite chega lá neles. Ei, né? Alô, meu filho. Estou aqui, mas eu entrevista, fazendo aqui uma rapa com o meu amigo, o Tiago. Fazendo aqui entrevista com nós. Tem quantos filhos do senhor que mora lá em São Paulo? Só tenho dois lá. Dois filhos, né? É de qual cidade lá? Um é em Santa Mara, outro é em Lorena. Santa Mara e Lorena. Coisa boa. É, graças a Deus. Hoje, quando eles vieram, seu amor, se virar água aí, o que eles disseram? Ah, Mara, eles ficaram mais contentes do que eu, porque de qualquer maneira eles também sofreram muito. Eles carregam água no jumentinho, a profissão deles, era carregar água no jumentinho, para nós tomar um banho, para nós fazer o amorzinho, comida para um trabalhador. Rapaz, quer dizer que a profissão deles era carregar água no jumentinho? É. Meu Deus. É. Aí, quando ficaram adultos, tiveram que ir para São Paulo, atrás do emprego, foi só, mano? Eles estiveram aqui porque a vida aqui é pesada. Porque eu sou agricultor, né? Aí, eu sou do campo, sou agricultor, que minha história é camponeiro mesmo. Aí, eles procuraram os demais maneiros, graças a Deus, encrotaram, estão bem, né? E eu estou bem também, porque eu estou com saudades até essas alturas. Graças a Deus, uma coisa boa. Graças a Deus, uma felicidade grande, na idade que eu sou, eu ando a cavalo, eu ainda ferro um garrote, eu ainda laço outro. Eita, vaqueiro, Marcos. Eu me acostumei com essa vida, né? É bom, é assim mesmo. Quando eu não estou bem nessa luta, eu não estou bem, eu só estou bem quando eu estou nessa luta. É verdade, o trabalho, ele é saúde, né? É, para mim é. Ele traz saúde para a pessoa. Tem pessoas que acham que é ruim trabalhar. E hoje, hoje, eu estou vivendo mais que nem aquele, o velho da novela, estou que nem o velho do Rio. Estou vivendo mais na beira dessa água, só olhando a água passando. Estou vivendo mais na beira do Rio, rapaz, eu estou vivendo mais. Então, senhor Almanço, que nota o senhor dá para o governo do presidente Bolsonaro? Rapaz, é porque a gente só pode dar até 10, né? Só pode dar até 10? Eita, senhor Almanço. É, porque ele valia mais, mas a gente só pode dar até 10. No meu caso, o valor dele ele tem. Então, pessoal, está vendo aí, o seu Almanço, nordestino aqui da cidade de Missão Velha. Morar 80 anos nesse sítio aqui. Aí, a casinha dele aí, do seu Almanço. Não tinha água. Antigamente, esse aí é filho do seu Almanço também. Aguentei essa dificuldade até melhorou, porque agora é a cidade do nosso queima. E aí, ó, é onde o seu Almanço plantou a roça de milho e tirou 80 sacos de milho aí, não foi isso, Almanço? 80 sacos. O seu Almanço disse que até aicimento, pessoal, esse ano, deu melhor. Só no cheiro d'água do rio, não foi, senhor Almanço? Foi só no cheiro d'água do rio. O rio passa aqui bem pertinho, pessoal, ó. Olha lá o rio ali, ó. Olha a terra aqui do seu Almanço. Bem pertinho, né, seu Almanço? Pertinho, passando dentro do quê? Passando dentro também. Passando dentro da terra do seu Almanço aqui, ó, o rio. É por isso que o seu Almanço fica feliz demais. E aqui ainda deu parte pros animais, não foi, senhor Almanço? Aumentou o pau, o capim verde nesse tempo, ó. Capimzinho verde. Rapaz, mudou o clima mesmo. Pessoal, vocês não imaginam a brisa que tá vindo, né, seu Almanço? É uma brisa gostosa, né? Gostosa demais. Fica o melhor do mundo. Veja só, até agora, não adapta o capim todo verde aí. Quando eu quebrava nessa época, era tudo seco, né? Hoje eu tinha medo, ó. Isso aí é beleza pura. Aí, através da felicidade dessa água tá... A pessoa, pai, sabe? Essa água aí tem um sonho, né? Mas graças a Deus tá tudo bem. E nós estamos aqui. Então olha aí a maravilha aí, pessoal. Graças a Deus. A terra. Opa, meu filho. Tudo bom. Chegou o filho do seu Almanço. Então olha aí, pessoal. Que maravilha. Com o milho. Então quero agradecer a cada um dos inscritos que estiveram no vídeo. Pois não, meu filho. E até o próximo vídeo, pessoal. Quando ia voltar. O seu Almanço foi falar com o filho dele ali, viu? Até o próximo vídeo aí. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Dê um tchauzinho aí, seu Almanço, pro pessoal. Tchau, meus amigos. Tchau. Olha só. Tamo junto. Deus abençoe, seu Almanço. Obrigado. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.